E a Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta para a possibilidade de incêndios na região do Vale do Paraíba até quarta-feira. Os alertas de Defesa Civil são classificados como baixo, alto, alerta e emergência, sendo o baixo de menor risco e emergência o de maior risco para as queimadas. Até quarta-feira o risco de incêndios na região é classificado de emergência. Um dos fatores que aumenta a chance de queimadas nos próximos dias é o fim dos efeitos da frente fria que passou pela região na última quinta-feira e o tempo seco. Por conta do alerta, a Defesa Civil emitiu uma série de recomendações. Não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovia, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.